A Bela e a Fera Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor, e sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade, escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Que sorriso misterioso é esse? Veja, a lua. Parece enorme hoje. Lembra-se da primeira vez que viu a lua? Quem poderia lembrar a primeira vez? Você pode? A lanterra traseira está quebrada. Vamos. A lanterra traseira? A lanterra traseira! A lanterra! A CIDADE NO BRASIL O motorista sumiu? Sim. Talvez ele tenha subido do telhado. Talvez tenha chamado um táxi. Vê se descobriu alguma coisa. Vou passar uma mensagem pelo rádio. Está... está escuro. Quer segurar a lanterna? Está escuro. Ajuda-me a limpar aqui. Isso é incrível. Vi um lá em cima. Pensei, fiz um. Você roubou o olho da tempestade. Não roubei. Consegui o material com Catherine. Então é por isso que queria visitar Moussa. É um presente de nós dois. Queríamos fazer uma surpresa. Ideia dela. Para que você pudesse sempre ter um pedaço do céu. É, mesmo aqui embaixo. Arthur, o que você fez? O que é isso, Moussa? Dispositivo de segurança. Sistema antigo. Melhor que sentinéis. Nunca terminei. Oh... Talvez quebrado. Ou talvez funcionando. De onde é este alarme? Lá do oeste inferior. Antiga porta de ferro. Dentro do poço. Esta entrada não é usada há anos. Não há sentinelas apostas neste túnel. Não há medo. Não há ninguém aí. São apenas sons. Os sons não podem machucá-los. Quando eu era criança, este era o meu lugar predileto. Costumávamos inventar histórias para combinar com as vozes. Eu... Eu gosto de histórias. Você pode dar a volta ao mundo. Bem aqui. Aqui? São só alguns passos. Você pode fazer isso, Charles. Eu vou ajudar. Não olhe para baixo. Não olhe para baixo. Olhe para mim. Venha. Eu costumava brincar por aqui quando era garoto. Veja isso. Você não vai cair. É só dar um passo de cada vez. Um passo. Só um. Você consegue. bom, agora mais uma. Vem, sim. São apenas cegos. Fantasmas de sons antigos. Você está salvo aqui embaixo. Mas você terá que atravessar. Eu não posso. Eu quero voltar. Lembra do que eu lhe disse sobre o lugar secreto onde eu nasci? Fica bem ali, do outro lado da ponte. É cheio de música. E velas para todos os lados que olham. E as pessoas, elas são como uma família. Elas estão correndo. Elas não caem o monstro. Mas você, querido. Não há monstros aqui. E as pessoas, A CIDADE NO BRASIL Ele vai ficar bem. Não vai, Charles? Eu vou ficar bem. Bom, bom, excelente. Agora eu vou cortar sua camisa. Tenha calma. Ele não vai machucá-lo. Não pode olhar. Eu sou feio. Ed disse pra... Charles nunca tirar. Ninguém vai tirar sua roupa. Sim, isso mesmo. Você tem minhas desculpas. Você tem... as minhas desculpas. As minhas desculpas. Veio de muito longe. Vou lhe mostrar onde poderá descansar. Vincent, ele precisa tratar as costas. Eu vou cuidar disso. Em nosso hospital. Pode ir. Você está bem? Acho que... acho que ele quebrou o meu pulso. Ele não pretendia. Ele não conhece a própria força. Eu tenho até recém-lhe perguntar, mas... como você e Charles se conheceram? Eu estava trabalhando num circo, fazendo meu número de arremesso de faca. A primeira vez em que o vi, estava numa jaula. O terrível Homem-Dragão. Era assim que o diretor o chamava. Não aguentei vê-lo daquele jeito. Eu... fiz uma oferta ao proprietário dele que não podia recusar. Vai deixar ele ficar? Bem, esse é o conselho. Quem decide. Mas se ele precisar, diz quando dirijo por um tempo. Quero dizer para sempre. Você é... é diferente. Sim. Como você. Não. Não. Seu rosto é... é bonito. Não como eu. Não. Você sabe o meu nome? Deirdre Contou. Deirdre é meu amigo. Meu também. Crescemos juntos. Como eu e Ed. Suas costas estão doendo. Posso aliviar sua dor? Não, não. Se eles me virem, vão me mandar embora. Ninguém vai mandar você embora. Não é tão fácil quanto pensa. Conhece nossas regras, Devin. Diga-me... há quanto tempo o conhece? Algumas semanas. E as deformidades dele são extensas? Bastante. Bem... Dê-nos algum tempo para que possamos conhecer um pouco. Enquanto isso... se puder fazer a gentileza de chamar Mary para mim... antes que eu desmaie. o caminho. Consegue lembrar o caminho? Devin. Mesmo quando você era um garotinho... eu sempre podia contar com você para deixar a vida... interessante. entretanto... é bom tê-lo de volta. é bom tê-lo de volta. Não tem medo. Não tem medo. não tem medo. É bom tê-lo. Eu não treino. É bom tê-lo. Era a melhor época. Era a pior época. Descreve muito bem, não acha? Nossa infância. Minha vida. Este era o meu livro predileto. Nas terças, mesmo assim. Perseverança é o duende das mentes pequenas. Eu... esperava ver você no hospital. Como ele está? Melhor. Está descansando agora. Significaria muito se você falasse por ele no conselho. Sua voz deveria ser ouvida também. Eles ouvirão você. Você é parte deles. Eu sou apenas um garoto que fugiu há muito tempo. Um garoto que eles quase não se lembram. O pai e eu vamos lembrá-los. Este lugar traz de volta muitas lembranças. Bem, é lógico. Você dormiu aqui quase a metade da sua vida. As coisas estão diferentes do que eu lembrava. Você mudou as coisas de lugar. Você foi embora. As coisas mudam, Levin. Os anos passam. As pessoas mudam também. Algumas pessoas. Às vezes. Sua amiga Katherine ainda é da promotoria? Levin. Acontece alguma coisa? Eu tenho que voltar lá para cima. Tem alguns... assuntos não resolvidos que eu tenho que cuidar. E o Charles? Eu achei que você poderia cuidar dele. Ele precisa de você, Levin. Ele é um estranho em um lugar estranho. Sozinho, com medo. Você é a força dele. Amigo dele. Estou tentando ser. É por isso que eu tenho que voltar. Não. É o Devin. Eu vim me despedir por um tempo. Eu não vou. Eu preciso. Está tudo bem. Não. Você é meu amigo. O que eu vou fazer? Não. Você não precisa que eu lhe diga o que fazer. Você terá novos amigos. Muitos deles. Como Vincent. Você vai voltar. Assim que puder. Eu prometo a você. Seja bonzinho. Ok? É verdade. Ah! É verdade! Está descendo, eu acho. Deve. O que você está fazendo aqui? O que você acha de um algodão doce? Não! 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 Não olhe! Não olhe! Não olhe! Não olhe! Eu trouxe mais algumas roupas. Vou deixá-las na cama. Não, Tick. Eu... Eu sinto muito. Eu esqueci. Não fez nada de errado. Ele disse para eu nunca esquecer. Monstros não deveriam andar por aí. Estou assustando pessoas deficientes. Quando ando pelas ruas da cidade, eu uso uma capa. Com um capuz para esconder meu rosto. Mas o seu rosto... Um espelho. Como o seu. Onde homens medrosos veem o formato do próprio medo. E pequenos homens veem apenas o feio. Você esqueceu de se esconder? O que? Não esconde meu rosto aqui. É minha casa. Minha... Casa. Se você quiser que seja. Minha... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?